Os Três Dias de Escuridão, segundo Frei David Lopes A mais abrangente e completa explicação sobre a profecia dos Três Dias de Escuridão O Frei David Lopes é um monge franciscano que vivia nos Estados Unidos há muitos anos e tinha um pequeno hospital na cidade de Velasco, Texas, onde fornecia hospitalidade e assistência aos imigrantes ilegais. Frei David se encarregava pessoalmente das pessoas, que ao mesmo tempo sofriam de paralisia cerebral, que causava dificuldade em falar. Em agosto de 1987, enquanto se encontrava em peregrinação a Medjugorje, recebeu uma mensagem da Santíssima Virgem, que anunciou um período de três dias de escuridão e tribulação. Esta incrível revelação também já foi publicada no Medjugorje Boletim Wabee Column, em agosto de 1992. Esta profecia também teve aprovação do Bispo John Joseph Fitzpatrick, da Diocese de Brownsville, Texas, que inclusive o incentivou para que divulgasse. Tudo o que segue agora foi escrito pelo ungido Frei David Lopes, começando pela mensagem da Santíssima Virgem e também com a incumbência de divulgá-la ao mundo. Não tenha medo dos três dias de escuridão que virão sobre a terra, porque os que vivem na minha mensagem e seguem uma vida de oração interior serão alertados por uma voz interior, dos três dias, uma semana antes de que ocorram. Meus filhos devem continuar arrependendo-se de seus pecados e devem rezar mais, como eu tenho recomendado. Devem procurar água benta, artigos religiosos bentos e ter uma especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus, deixando sempre uma vela acesa de vigília diante dele. Devem contentar-se em satisfazer as necessidades básicas da vida e serem menos dependentes dos bens materiais. Os sacerdotes não só devem se ocupar de sua vida de oração interior, mas também do desenvolvimento da vida de oração interior de seus fiéis. Do mesmo modo, devem evitar os que falam de revoluções e rebeliões. Aqueles que falam de revolução e rebelião são os discípulos do anticristo. Estou triste pelos religiosos do Ocidente, que renunciaram aos seus sinais de consagração. Sobretudo serão tentados por Satanás e não serão capazes de resistir aos ataques espirituais e físicos. Devem voltar a uma vida de santidade e obediência a Cristo, meu filho. Não tenham medo de nada nem de ninguém. Refugiem-se no amor de Deus, mediante a oração, a leitura da Bíblia e recebendo os sacramentos. Eu estarei com vocês durante o tempo da angústia, e meus filhos podem confiar em mim, para encontrar um refúgio seguro. Aqueles que estão lutando para vencer os pecados pessoais não devem se desesperar, porque Deus terá em conta seus desejos e esforços em superar seus pecados. Vão na paz de Deus. Essa foi a mensagem de Nossa Senhora, mas ela seguiu dando para Frei Davi mais umas informações importantes, inéditas, sobre esses três dias de escuridão. Também segue junto as impressões do Frei Davi. Durante esses três dias de escuridão não ficará no inferno nenhum demônio. Todos estarão na terra. Esses três dias serão tão escuros que nem sequer poderão ver as mãos diante de seu rosto. Naqueles dias, quem não estiver em estado de graça morrerá de terror por causa dos terríveis demônios que verão. A senhora me disse para fechar todas as portas e janelas e não responder a ninguém que chamar de fora. A maior tentação que teremos será porque o diabo imitará a voz de nossos entes queridos. Ela disse, por favor, não escutem, porque esses não são seus entes queridos. Os demônios estarão tratando de atraí-los para fora de casa. Quanto ao lugar onde vivo, vivia no Texas na época, O princípio dos três dias, haverão pessoas que tratarão de cruzar o rio Big River, mas não terão êxito, porque não serão capazes de ver e se afogarão. Ficarão tão aterrorizados que se matarão uns aos outros e morrerão em um estado de pecado. A senhora me disse que Deus escolheu algumas pessoas que serão mártires no início dos três dias de escuridão, mas não devem ter medo, Deus lhes dará perseverança, e depois do martírio, os anjos os levarão em corpo e alma ao céu. Ela insiste em que oremos ao Senhor para que esses dias não venham no inverno e que não hajam mulheres grávidas a ponto de dar à luz, porque se acontecerem no inverno, o frio será intenso, não terá nenhum meio de calor artificial, e as mulheres que estão para dar à luz não terão cuidados médicos. Deu-me duas graças, que não posso revelá-las a ninguém. Também disse, as pessoas não devem ir em busca de sinais e não devem perder tempo tratando de descobrir a data. Sugeriu-me isto porque disse que havia um homem que pregava a data exata dos três dias de escuridão. Quando perguntei à senhora sobre essa profecia, ela só disse, tenha cuidado com os que dão datas. Se conhece a data, as pessoas viveriam só atendendo a datas e não se converteriam por amor a Deus. E observou, e como existem falsos videntes que fornecem datas? Alerta Nossa Senhora. A Santíssima Virgem disse que as horas da escuridão serão só setenta e duas, e a única maneira será de contar pelos relógios mecânicos, porque não haverá eletricidade. Segue. Depois desta purificação, será primavera. Tudo estará verde e tudo estará limpo. A água será cristalina, inclusive a água dos canos das casas. Não haverá contaminação na água, o ar ou nos rios. A coisa mais bela é que as pessoas viverão na natureza e não trabalharão para sobreviver, se não por amor e com o apoio mútuo. A maneira mais importante para aplicar essa mudança é que se arrependam e vivam em caridade hoje, viver em um estado de graça. É muito importante construir uma comunidade de aliança fraterna onde se possa contar com o apoio dos irmãos. Os dias de escuridão serão muito difíceis para as pessoas sozinhas e pais de família onde existam adultos jovens, porque suas vozes serão escutadas lá fora. Os pais deverão ensinar os filhos e filhas a rezar durante as horas de escuridão. As orações das crianças serão milagrosas. Antes da grande tribulação haverá um sinal. Vamos ver no céu uma grande cruz vermelha num dia de céu claro, sem nuvens. A cor vermelha representa o sangue de Jesus, que nos redimiu e o sangue dos mártires escolhidos a Deus no dia da escuridão. Esta cruz será vista por todos, cristãos, pagãos, ateus, enfim, e também por todos aqueles que estão preparados. Existem pessoas que, não tendo ouvido falar do evangelho, têm a voz de Deus inscrita no santuário de sua consciência, os quais serão guiados por Deus a Cristo. Eles receberão a graça de interpretar o significado da cruz. Também Nossa Senhora deu a Davi Lopes uma mensagem para os sacerdotes. O Frei segue. Quero acrescentar a mensagem aos sacerdotes. Eles têm a responsabilidade de falar sobre esses acontecimentos a todos os seus fiéis e dar-lhes força, conversão, dizer-lhes que não tenham medo. Eles têm a obrigação de transmitir esta mensagem e de não ter medo de comunicá-la, porque a mensagem foi revelada a muitos santos e não podemos perder tempo ignorando-a. Devem fazer todo o possível para ensinar as pessoas a se converterem e a rezar. Também devem ensinar a não se preocuparem pelas posses materiais, dinheiro, poder, trabalho, etc., porque não vale a pena. Do mesmo modo, devem pregar como se preparassem para a morte. É importante pregar sobre as coisas finais para os seres humanos, morte, juízo, paraíso e inferno. Pregar explicitamente sobre a consciência do pecado, especialmente do pecado mortal, com suas consequências mortais. O Senhor prefere uma conversão por amor, mas se for necessário, que seja pelo temor e represárias, advertências. No entanto, aceitará qualquer conversão e receberá, porque Ele, Jesus, nos ama e quer a nossa salvação. Por amor ou por medo, a única coisa que importa é que nos entreguemos a Ele, os sacerdotes têm a obrigação de guiar as pessoas, especialmente através do exemplo de sua vida e da dedicação absoluta a Cristo. O Frei Davi lembra que todas as ameaças do Senhor, profecias de punições, castigos, etc., são condicionadas se respondemos ou não à graça de Deus. Ele finaliza dizendo com esperança. Um grande exemplo disto é o que ocorreu com o profeta Jonas, quando Deus desistiu do castigo por causa do arrependimento dos habitantes de Nínive. Atualmente, Frei Davi vive no México. A cidade, ele não prefere revelar e viver no anonimato. Ele está sob a proteção do bispo local, num claustro, onde se dedica à oração e adoração. Fonte tirada desta postagem foi Foros de la Virgen, o link está na descrição, com o texto detalhado sobre esta revelação ao Frei Davi Lopes. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Abraço e sigamos unidos.